Pessoal, vou mostrar aqui as conexões de compressão Essa aqui é uma conexão de compressão de 63mm Tá vendo? É um T Funcionamento normal Aqui um T maior Esse aqui provavelmente deve ser o de 90 Isso mesmo O de 90, tá vendo? Então, as conexões tem de todo tipo, todo diâmetro Então, a mesma peça que você tem lá na aspersão Insoldável, né? Aqui você tem ela de forma rosqueada Qual que é a grande vantagem? Você consegue, esse aqui por exemplo é o de 50mm É muito parecido com o de 63mm Você consegue montar e desmontar em qualquer lugar